A gente tem já, desde adolescente, na família, alguém que sempre já comercializava. E nós, há 22 anos, quando eu cheguei para Alto Garças, a gente já começou também nesse segmento de compra, venda, enfim. E como Alto Garças é uma cidade acolhedora, hospitaleira, próspera, nós resolvemos investir, trazer a nossa força, o nosso trabalho nesse segmento. Então, isso é o que nos traz, o que nos move a esse segmento. E como que vai funcionar aqui, Walter? Compra e venda? Como que vai ser? Nós somos representantes das motocicletas Yamaha, novas, motos novas, e automóveis usados, seminovos. Compra, venda, consignação, financiamento, cartão parcelado. Então, a gente tem várias opções aí para trazer para o cliente. Importante a gente destacar o local, né? Para a população fazer uma visita aqui também, conhecer o espaço. Sim, nós convidamos a todos a população de Alto Garças, né? Nós estamos aqui na Avenida Benedito Ferreira de Moura, esquina com a Avenida Jaciara, bem em frente, ou seja, ao lado do ginásio Pituchão. E vem para negociar também, né, Walter? Com certeza, vem nos visitar. Você faça as visitas, nós vamos estar aqui prontos para te atender. Se você é Alto Garcenses ou tem um parente que está na cidade, vem com ele, vem conhecer a nossa loja, vem conhecer a linha de motos Yamaha, vem nos fazer uma visita, será bem recebido.